aí pessoal beleza tudo tranquilo com vocês tudo na paz pessoal para quem não me conhece me chamo carlos do canal carlos pesquisa pe e o intuito desse vídeo hoje pessoal é mostrar para vocês essa carretilha e a função dela como você e as dicas de como você pode arremessar a sua carretilha sem dar cabeleira beleza a regulagem certa regulador do tambor a regulagem do freio magnético também aqui você deixa o pontinho entre o oito e o sete e do freio de fricção também que é para ficar no peso ideal para você puxar um peixe ficar mais ou menos aqui assim a lenda se chama fricção beleza que é esse daqui e a outra dica para iniciante a dica mais importante é essa aqui para você quando for fazer o seu arremesso com a carretilha não dá cabeleira é você prender bem aqui o regulador do tambor isso aqui se chama regulador do tambor beleza vou deixar bem soltinho e estou segurando aqui ó porque se você não segurar vai começar a descer aí você vai começar a descer que vai ficar bem livre vou só tomar aqui a fricção está meio justa pronto aqui ó destravei ó aqui está travada travei estravei quando eu destravar ela vai começar a descer ó automaticamente que a linha está molhada está vendo e você que está iniciando com carretilha se for pescar dessa forma com o tambor bem solto pode ver que ele está bem solto olha lá chega em balança não é ideal para quem está iniciando isso aqui é ideal para quem já está bem experiente porque na hora que você for fazer o seu arremesso você antes da isca pegar na água você tem que prender aqui ó com o dedão eu sou canhoto eu mando dizer com essa mão direita certo e a esquerda aqui na alavanca mas quem é direito é ao contrário beleza e essa é a dica de não deixar o tambor folgado você vai deixar o tambor vai regular aqui ó regulagem direitinho e vai puxando vai soltando aqui ó para ver ó vai regulando e soltando quando a isca começar a puxar o tambor aí está o ideal ó já começou a parar tá vendo pronto pronto aqui já está no ponto ideal para o iniciante que está começando com carretilha fazer os seus arremessos é os primeiros arremessos sem dar cabeleira porque o estresse de muitas pessoas que compra carretilha e não gostar é que quando começa a pescar na carretilha ela dá cabeleira e quando dá cabeleira aqui em linha tudo aqui dentro para desenrolar é bronca tem umas que dá que você tem que cortar a linha que não consegue tirar a cabeleira mas dessa forma que eu estou falando o iniciante vai começar a arremessar tranquilamente sem cabeleira sem estresse nenhum beleza regulador de tambor deixar ele bem presinho aqui ó sem estar solto e quando ela está solta aqui o tambor balança o tambor não está balançando e quando ele está bem soltinho como mostrei anteriormente no mesmo vídeo a isca começa a puxar o tambor sozinho e quando ela está muito solta e a isca começando a puxar o tambor você vai alçar a sua isca no caso vai arremessar a sua isca e quando ela cai na água e quando ela cai na água com isso aqui solto e você não prender com esse dedo aqui ó aí dá cabeleira aqui enrola tudo é um ninho de cobra por isso que de deixar o tambor regulado como eu deixei regulagem bem ideal aqui ó bem parou de puxar a isca o tambor parou você soltou a isca não puxou o tambor tá filé beleza vou dar uns arremessos aqui fazer uns arremessos vou mostrar a vocês no caso vou mostrar a vocês no caso como é que ficou beleza então pessoal destravei segurei aqui ó ó ta destravado soltei pode ver que ai você não esta puxando o tambor que a regulagem esta boa ó aí aqui ó vou fazer o arremesso essa arremessa aqui deu uns quinze metros não deu cabeleira ta vendo não deu cabeleira arremesso perfeito você vai e recolhe vai recolhendo tá depois vou de novo ó pra destravar pode ver que a isca não puxou o tambor de novo outro arremesso esse arremesso já foi mais longe de um pouco deu acho que vinte metros recolhe naturalmente ta sem cabeleira ta vendo isso é dica para iniciantes mas depois que você for pegando experiência e pegando os manejos aí você vai ter que começar pra ter arremesso mais longo mais preciso começar a pescar ao longo do tempo de pouquinho em pouquinho você vai começando liberar mais aqui o tambor aqui ó liberou mais ta mais solto ta vendo já ta mais solto pode ver que ai você já ta puxando o tambor ta vendo aí você regula um pouquinho mais solta um pouquinho mais solta um pouquinho mais pronto aí vou dar um arremesso com ele assim agora pra vocês verem se não tiver o a manha que acontece da cabeleira tem que ter a manha de regular certinho vou dar um arremesso agora com o tambor mais solto ai já tive que prender aqui ó antes da isca cair na água eu prendi aqui e se não prendesse se não prendesse ela ia dar cabeleira quando dá cabeleira é estresse total você acaba muito acaba desistindo da carretilha e voltando pro molho neto através desses fatores ai essas manhas que as pessoas não não tem essa prática beleza só mais um arremesso Ricardo agora filma aqui Ricardo por favor aonde a isca vai cair pra pessoal ver a precisão do a precisão do da a precisão do do arremesso aqui já deu acho que uns mais de vinte metros uns vinte metros já deu onde eu joguei a isca e aqui ó não deu cabeleira mostra aqui pra você ver não deu cabeleira de jeito nenhum beleza pessoal no dia a dia você vai pegando as manhas vai ficando craque com carretilha vai ficando prático é só ter paciência de se dedicar veja vários vídeos lá no youtube que o pessoal ensina esse vídeo aqui vai pro meu canal Carlos PX CPE e quando eu postar esse vídeo no canal várias pessoas que estão comprando sua carretilha de início querem fazer um arremesso preciso e sem cabeleira vai assistir esse vídeo ai e vai gostar beleza pessoal isso foi uma dica básica prática e rápida pra todo mundo ai que gosta de pescaria iniciante ai com carretilha e do modo geral quem gostou deixa o like se inscreva compartilhe nosso trabalho entre lá no canal do meu amigo a Ricardinho Pesca que está testemunha pra mim Ricardinho Pesca entre lá dê um like curta lá o trabalho dele que é muito importante e bacana e no meio o Carlos PX CPE se inscreva deixe seu like seus comentários ative o sininho de notificações e até a próxima dica beleza? fui! Feliz ano novo pra todos!